Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Dono, nono, 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 preta você tem o dom Rebola e desce Peste Jorge Mário, Jorge Mário começa Quem quer batalha boa, grita sangue Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip, hip Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip Grita hip hop e eu faço calma, tá ligado meu parceiro mais do que por palma Paulo foi lá na matriz, sexta-feira na moral Até pensou que ia ganhar, mas chegou lá, tomou um pau É, te surpa, te avisar, só que agora é o revanche, vai morrer ou vai matar Jorge Mário chega na aldeia, bate na sua cara feia Meu parça, caiu no ponto do pescador, não da sereia Porque você não gosta da sereia Você tá ligado, a minha rima é um, a sua é meia Então, você ficou na meia, não faça Tira a rima, põe na roda, pra nós ver desgraça É desse jeito que eu chego, rebento no compasso Eu bato esse cabaço, já era a sua vez Mata ele, mata ele, mata ele Aí, ó, aí Eu pedi pra ele na matriz, mas foi o maior panelão Lá quando chamam Jorge Mário, já começa com o freestyle do campeão Aí, uma panela que cê tem, seu Zé Cê vai ver que rimando comigo aqui, cê dá migué Porque suas rimas vão pelos ares Lá a batalha acontece no banco, aqui é pros titulares Morô? Por isso que o Paulo já te apavorou Nas ideias cê não entende, seu crânio nóis estourou Ele falou da sereia com amor Aqui o menor da VG, a sereia cai no conto do pescador Aí, maluco, você não entende, por isso se bote Cê sabe que agora, cê vai tomar sacote Porque é estilo da recaide Na verdade, o menor da VG, cê é ladrão, então é Bonnie Clyde Vamos lá, vamos lá Barulho para cima de Jorge Mário Rapomo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mãos para Jorge Mário Mãos para Paulo Abaixa Mãos para Jorge Mário, vou contar Obrigado aí, hein rapaziada Rapolo, 1 a 0, certo Termina, começa, vai que vai Aí, levanta uma geral Vamos lá, família Quero ver todo mundo, lá vai, viu Se ele entendeu, na Matrix, cê rimando nunca vai ser cruel É Matrix no RJ, você que perde pro Nel Por isso, rimando, cê não interessa em seu papel Vai ver que agora, mano, aqui o verso já toca o céu Cê não entende, cê é besta É funk, eu sou o menor do chapa Cê é o menor do chefa Sou o resto da feira, rima sem brincadeira Cê é um soldado, tá escondido na trincheira Cê vai ver que, pra mim agora, faz essa rezadeira Porque o moleque traz as rimas de primeira Cê sabe sua essência que não vale Porque cê nunca vai trazer as rimas de freestyle Não adianta nada, truta Você já foi Por isso, na verdade, acho que você é só um peixe boi Na verdade, é meme, na rima nós tumultua Você é tão valioso quanto um peixe lua E aí, Jorge Mário, mata Joga a mão pra cima, família Vamo lá Feixe lua, interessante Deve ser por isso que aqui o seu talento está minguante Essa aqui é a pinta que eu tenho pra falar Meu irmão, na sua vida, hoje eu boto muito A Na matriz, ele ganhou com panela, boca on Isso daí é desculpa de perdedor É, irmão, eu sei da minha trajetória E aqui tô te batendo Qual a desculpa agora? Isso aí tá aí pra nós Porque como acontece? Tá ligado na rima Aqui, nós te desmerece Esse irmão tá tirando Pode ter certeza Só que na batalha vai ficar piando Vai, vai pro terceiro E eu vou desculpaixar Minha rima é mais pesada Do que um kamehameha Oh, vencedor 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 Vamos encontrar as esferas do dragão Yo! Eu começo Jorge Mário começa a terça no round, família Vai, 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 vai É assassinato, vou citar que o banque é fato A sua rima, irmão, é morte araque A postura parece o Capitão América depois do crack Nada a ver, quer falar do Capitão América Demorou na rima, moleque, cê é escroto Capitão América é você lá igual no filme Com o martelo do Thor do cinema arranca no grito Com o que é dos outros Que é dos outros, irmão, agora aguenta os danos Com essa rima aí, fumo a pedra do Thanos É isso que eu tenho pra falar Sem caô, aqui não tem o martelo É que é Machado de Xangô É o Machado de Xangô Aê, demorou Nas ideias o Apolo chega e te apavorou Porque cê não entende agora Cê chama Anastácia Com essa sua cara feia é o ET do Guardiões da Galáxia É cara feia, meu irmão E você vai adiante Sua cara feia parece que te apavorou Do pânico na bande Essa que é a fita, isso cê pode pá Só com a cara feia que cê vai apavorar Demorou, maluco Suas rimas nunca no caminho Cê não é meu tio, mas suas rimas é mais confusa que o sobrinho Do pânico Cê não entendeu, cê perde a linha Esse aqui é louco pra dar um rolê no Golbolinha Olha esse peito, Golbolinha Meu irmão, escuta, menino A sua rima é pai igual O Adriano está me ouvindo A disciplina, ele é pipete Cê não ganha, sua rima não é beleza Igual das Paniquete Que beleza da Paniquete Agora cê afoito Eu vou te partir em pedaço Então corta em 18 É assim que você sai Você aprende Você é jogador de LOL Então é o Minecraft Resende Palavos nessa batalha, família É, meus amigos Escolham um só, tá? Façam muito barulho, tá? É o único pedido que eu tenho pra vocês nesse momento Barulho para cima de Jorge e Mário Rapolo Rapolo Perdeu Então é Jorge Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu bar